Um ônibus novinho em folha para os estudantes da ilha. Desembarcou no arquipélago o novo ônibus escolar que vai fazer a rota de busca e entrega das crianças do CBMQ. Com a chegada, todos os estudantes vão ter acesso a um transporte seguro e de qualidade, facilitando o acesso à escola. A comunidade vem acompanhando que já faz um tempinho que o C precisava realmente desse ônibus novo. Então a gente chegar aqui e ver um ônibus adaptado para as crianças, com sinto de segurança adequado para eles, decorado para que eles possam ver os bancos da forma como a gente imagina o lúdico para as crianças. Então eu gostaria muito de agradecer as pessoas que se empenharam a trazer esse ônibus para cá, que a gente sabe que trazer coisas para Noronha não é fácil. A gente agradece ao governo do estado, ao secretário de educação, à administração também da ilha, porque precisávamos muito desse ônibus e ele vem realmente agora para dar mais conforto e segurança para as nossas crianças. O veículo possui aparelhos de ar-condicionado e acessibilidade que permitem ao estudante com deficiência, com mobilidade reduzida, o acesso ao interior do transporte. Essa iniciativa faz parte do programa Juntos pela Educação do governo do estado, que tem a meta de entregar mil novos ônibus escolares até 2026 em todo o Pernambuco. A partir de terça-feira, o ônibus já vai estar nas ruas do arquipélago buscando as crianças do CIEI.